Olá, o curso de Ciências da Natureza do Campo Serra da Capivara está celebrando 10 anos e para comemorar a data o colegiado do curso vai promover um evento que começa na quarta-feira e segue até sexta. Na programação tem mesas redondas, apresentações de trabalhos e talk show. Atenção estudantes dos cursos de tecnologia dos alimentos e de nutrição. A coordenação geral dos restaurantes universitários da Univasf está ofertando uma vaga de estágio para alunos destes cursos de qualquer instituição de ensino superior. As inscrições terminam na próxima quarta-feira. Mais informações na aba notícias do portais.univasf.edu.br. Começa a quarta-feira e segue até o próximo sábado a segunda edição do Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento. Na programação, mais de 20 oficinas e 33 minicursos de assuntos diversos sobre a temática geral, que entre outros assuntos vai abordar territorialidades, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. O Congresso vai ser realizado no Complexo Multieventos, no campus Juazeiro. Mais informações no cir.univasf.edu.br. Por hoje é só. Uma boa semana!